Desde o início da pandemia, o setor cultural foi um dos mais afetados. Sem poder trabalhar como antes, muitos ficaram sem apoio financeiro e sem incentivo durante esse período. Em Patos de Minas, os grupos do movimento negro, por exemplo, em seus diversos segmentos, perderam o apoio e doações, que eram os sustentos dessas associações. As associações têm uma sobrevida. Quando é fora da pandemia, elas sobrevivem muito de doações, das apresentações culturais. Vou falar especificamente do nosso grupo. Nosso grupo é um grupo de Moçambique, que apresenta muito fora de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, as apresentações sempre existem uma compensação financeira, de onde os grupos tiram parte de suas doações para custear contador, custear água, aluguel. Os artesãos, que estão há tanto tempo sem feiras para apresentar seus trabalhos, também foram prejudicados. Muitos foram os prejuízos à saúde mental e à criatividade deles. O artesanato, o artesão, ele faz artesanato por paixão, mas sobrevive disso também. Tem muita gente que vive de artesanato. Com essa pandemia, parou. Não tem como. Além desses, existem outros segmentos, como a música, o teatro, dentre tantos outros que fazem parte da cultura de Patos de Minas. Em novembro do ano passado, o governo disponibilizou verba da Lei Aldir Blanc para toda a classe artística e para os profissionais ligados a ela. Só para Patos de Minas foram destinados R$ 800 mil. Na época, muitos desses grupos apresentaram festivais por meio virtual, lives e apresentações online. Em janeiro, os gestores desses segmentos criaram um grupo para manter vínculo com a Secretaria de Cultura do município, a fim de manter o diálogo e discutir políticas públicas para manter o incentivo ao setor durante a pandemia. Em função da pandemia, nós estamos parados. E a gente sabe que o pessoal que foi eleito, recebeu a Prefeitura, as secretarias, eles receberam essas secretarias com verbas já alocadas. E esse dinheiro está lá parado, não está sendo utilizado para o fomento da cultura. Entretanto, segundo os gestores, o diálogo não tem sido muito promissor nesses primeiros meses sob nova gestão. Como forma de serem atendidos, um ofício foi encaminhado ao município e ao Ministério Público, solicitando o diálogo mais aberto junto aos gestores e à Secretaria de Cultura, visando discutir políticas públicas, as necessidades da classe e a promoção de ações e projetos que podem ser realizados por meio dos recursos disponibilizados nos três fundos municipais da cultura, patrimônio e turismo. E a gente precisa de todo o apoio da sociedade, da Prefeitura, para buscar de um modo ou de outro essas políticas públicas, porque você não consegue fazer política pública sem orçamento. A nossa maior reivindicação é um diálogo com o prefeito, com a Secretaria de Cultura, para que a gente possa elaborar projetos, fazer um auxílio emergencial mesmo. Toda vez que a gente tenta, nos grupos, conversar sobre políticas públicas voltadas à cultura, a Secretaria se afasta, sai desses grupos de discussão. Ela não está dialogando com a gente, ela não procura a gente.